Quem aí já dormiu no aeroporto? Tô aqui no aeroporto de Hong Kong e daqui um pouco eu embarco pra Dubai então 4 horas da manhã, vem comigo GENTE! GENTE! Acabamos de chegada e viagem Então a gente acabou de voltar do Brasil só que assim né você sabe que a China é exatamente do outro lado do mundo a gente tem aquela paradinha no meio do caminho demora uns dois dias teve uma vez que da minha casa lá do Brasil, da casa dos meus pais pra porta da minha casa aqui na China deram 49 horas de viagem e a melhor estratégia pra fazer com que isso não seja tão cansativo é parar no meio do caminho isso aí e dessa vez eu parei em Dubai e a Camila parou em Amsterdã, na Holanda e a gente quer mostrar pra vocês um pouquinho como foi essa parada mas até poder conhecer uma cidade tirar umas fotinhos uns vídeos eu fiquei literalmente 24 horas em Amsterdã e deu pra ver bastante coisa até sempre dá sempre dá eu fiquei 3 dias em Dubai e deu pra conhecer a cidade inteira foi com essas viagens de idas e vindas pro Brasil que eu conheci a maioria dos países que eu conheço hoje Dubai é incrível gente porque assim olha eles tem uma cultura super fechada super religiosa as mulheres com as vestimentas daquela mas ao mesmo tempo tu vê muito turista com qualquer roupa e acho que eles convivem numa certa harmonia com isso que legal isso né que bom por ser Dubai é uma cidade mais turística eles respeitam mais uns aos outros independente da tua cultura da tua roupa da tua crença é uma cidade muito desenvolvida tem muitos prédios isso que aqui na China tem prédios aliás veja aqui embaixo que é o nosso vídeo sobre prédios na China aqui tem construções pra tudo que é lado eu sempre quis conhecer o Burj Khalifa ele tem mais de 850 metros gente cheguei no maior prédio do mundo isso sim é que é alto hein é muito grande gente é muito lindo e eu quero ver qual é a vista lá de cima o que vocês acham vamos subir lá quando tu sobe no último observatório lá do Burj Khalifa a impressão que tu tem é que tu tá olhando a cidade de cima do avião de tão alto que é uma mistura de deserto com prédios super tecnológicos e é bem isso porque tu tá andando nas ruas tem aqueles prédios enormes e tu passa por alguns lugares que tá cheio de areia porque lá eles sofrem às vezes com essas tempestades de areia tem muitas luzes tudo lá sabe os prédios, os shoppings é assim que ele fica de noite ó gente daqui um pouco tem um show de águas aqui tem muitas fontes com águas diferentes que eu nunca tinha visto antes e olha que legal essa fonte que tem aqui dentro do shopping eu já ia embora e achei por acaso muito noxuoso, muita gente rica lá né gente por isso que eu fui em Dubai também eu conheci aquele hotel que dizem que é o único hotel do mundo que tem sete estrelas gente, muito vento hoje aqui mas Dubai além de prédio também é feito de praia e aquele dali é aquele hotel famoso água limpinha gelada e por outro lado contrastando com toda essa modernidade tecnologia eu fui pra Holanda bem, como não tem voo direto toda vez que eu vou do Brasil pra China eu tenho que parar em algum lugar fazer uma conexão e dessa vez adivinha onde estou? eu tô em Amsterdã na Holanda e olha lá aquela louca lá em cima do I am I am crazy fiquei em Amsterdã no centro histórico basicamente de Amsterdã e tu vê aqueles prédios tipo antiguinhos coisa mais linda assim parece que eu tava vendo num filme parecia que eu tava numa cidade cinematográfica é que as construções da Europa são meio parecidas e tu passa a vida inteira vendo aquilo em filme passa a vida inteira vendo aquilo ou pessoas que já foram e quando tu chega lá parece que tu já esteve lá e se sentiu numa cidade cinematográfica porque é um lugar que tu viu tanto na tua vida inteira que tu chega lá e fica ai então é assim apesar de eles terem uma arquitetura mais antiga mas a cabeça deles já acompanha com o tempo o que as vezes é engraçado que tem esse contraste com Dubai que as vezes a cidade em si a estrutura da cidade é super moderna mas a cabeça dos locais são fechadas as pessoas na Holanda são muito queridas muito fofas muito educadas todo mundo sempre muito disponível super ameaça na Holanda é permitido usar maconha e ai tem os coffee shops por todo lugar as pessoas vão lá compram assim como ela compra uma xícara de chá uma xícara de café ela compra uma quantidade de maconha mas não pode filmar ela não pode filmar exatamente o que é mais conhecido assim eu acho que de Amsterdã que são os coffee shops e as ruas onde tem as vitrines com as mulheres não pode filmar isso então não tá filmado mas tem então quem quiser vai lá e vê eu acho que é uma das cidades que tem mais bicicletas né sim todo mundo usa bicicleta para transportar não interessa se tá nevando se tá frio se tá calor e é muito legal né porque tipo ajudou o ambiente essa moda de morar dentro de barco ela começou durante a segunda guerra mundial por ser uma nova alternativa para as pessoas morarem por ser de custo mais baixo mas hoje em dia é praticamente o mesmo valor do que um apartamento pra vocês terem uma noção dos preços um apartamento desses aqui no centro histórico de Amsterdã custa entre 4 a 8 mil euros por metro quadrado então imagina a fortuna de morar tanto num prédio físico quanto no barquinho tchau até a próxima viagem vamos lá é isso aí que bom vídeo